A dor não vai passar A vida é uma aventura Um jogo em tudo desigual Tudo que eu quero acordar É o teu sorrir, o teu olhar Só amanhã não chegando a mim Tu sabes onde eu vou estar Tudo que sempre te dei Foi só pra ti Não posso mais ficar Sentado à espera Ah, por mim não vou sonhar Sentado à luz 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 Sentado à luz